Música Claro que é energia massa Mas da primeira fase você não passa Então olha só como passa Tô aqui em Saramandaya Para matar esse é MC Paia Esse é o Fihaya que é fraco rimando comigo Vai falar igual a Cuga Só fala, não aguenta comigo Eu vou falar, tu tá mandando muito suporte Ataco tu e você nunca vai ser forte Disse que eu sou paia na Saramandaya Mas agora eu te bato e tu vai Dançar igualzinho uma samambaia Eu vou chegando só para acostar Bagulho é muito louco e eu já fui travar Sabe por que meu mano, eu causo teu fim Não passo da primeira fase de DC MC Ruim, eu passo sim Eu vou chegando e até travar Mas agora é no segundo round, meu mano, eu já vou voltar Quer falar mesmo de samambaia Tô em Saramandaya Com esse MC Paia, mas que mata é a praia Que eu tenho agora que mata Porque meu parceiro aqui é tipo ferrão de arraia Então meu mano, não falo besteira Falou em praia, bato na tacara Com a praeira Eu vou chegando, mano E você pagou pau, já que é praeira Nesse ano tu nem dança o carnaval Carnaval, é improvisação Claro que eu danço E te quebro lá no meio da multidão Não adianta comprovar Não adianta comprovar, não é estético Tu vai me aplaudir eu fazendo freestyle Lá no trio elétrico Eu vou chegando, mano, pra constar Eu fazendo freestyle E a lemon doido começa a gritar Então, 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 então Sabe por que disse de multidão? Fala-se besteira Com meu rap que derrube e já roubo a multidão inteira Sabe por que, meu mano, eu vou constar Nessa rima que é louca, mano Na tua mente eu vou entrar Sabe por que, meu mano, é disciplina Na tua mente só tem coisa suja Por isso eu faço uma faxina Sabe por que, meu mano, eu te abuso A tua mente é suja Mas tu nem faz parte do rap sujo Olha só, eu vou te falar Tu falou desse bagulho, eu já vou explanar É desse jeito que eu chego para te acopelar Então, minha rima abre tua mente Olha só, né, Open Bar Eu faço uma faxina e quero falar de carnaval Mas, que jogo é no canavial Então, tá justificado Mas, tô pegando leve porque Tá muito caco, chega e não me desmerece Né, Open Bar, na sagacidade Aqui é Open Rap Porque usufrui a vontade Eu vou chegando lá E aqui não é oriundo Porque a noite inteira é ideia pra todo mundo Olha só, tu não sucedeu Todo mundo experimenta rap Ninguém experimenta o teu conflito Olha só, tu validou Porque tu é fraco Meu parceiro, isso aqui é o teu rap Aí, meu mano, aqui no improvisado Meu rap não foi feito pra ser experimentado Foi feito pra ser apreciado Igual um drink bem feito E agora, meu mano, eu sinto teus defeitos Olha só, desse jeito, no momento Batalha com esse MC Apenas um experimento Porque esse cara que é fraco A rima dele agora ele é opa Aí, meu mano, aqui você é paia Mas na rima tu não cola Porque tu só é um cobaia Eu vou chegando, mano, pra gostar Agora na tua mente, mano Pro terceiro round eu vou levar Tu vai levar o quê? Já tá apelando pro terceiro Isso não é ideia de fristalheiro Eu vou falando a ideia agora que eu me rito Ganhei pro terceiro Paga pra terra, tu ganha grito Paga pra batalha E aí galera Minha esquerda é islam, minha direita Isso é rap do hipódromo Batalha de bang bang O que cês querem ver? Sangue Batalha no hipódromo Procação de bang bang O que vocês querem ver? Sangue Ah, essa base é violenta Tu é o Dudu e eu sou noventa Eu quero que eu me rito A rima agora é que experimenta Eu chego mostrando contigo Que, irmão, você não sustenta Como eu falei que Artefato, você não vai fazer arte Isso é fato Que todo mundo faz sua parte Então agora tu já para Eu vou pegar leve como eu falei Porque eu não quero jogar nada na cara Tá ligado, mano, que você chora Eu sou um santo, é alemão Nem sinta os nomes de fora Eu vou chegando, mano E sou sujeito homem No rap, no hipódromo Cresce com o teu nome Eu vou chegando, mano E você pagou pra o bagulho É louco, mano E o rap é internacional Sabe por que, meu mano Na improvisada Sinta o nome de fora Mas a rima que é intercalada Ei, é na real Você que fica citando meu nome Quando batalhou com o deg lá no terminal Não precisa parar de estrada Aí, meu mano Aqui eu bato free Se liga, eu só disse Que eu e tu começou junto E eu evoluí Eu vou ser E assim eu vou chegando E tu é ógrido Porque você sou MC retrógrido Retrógrido de novo Tu manda essas palavras É porque tua rima logo Lavra Deixa eu dizer Tu falou Só que eu evoluí Porque todo mundo sabe Tu só tá aqui Por causa de mim Agora tu é defunto Ei, porra Como eu já disse A gente começou junto Aí, meu mano Agora sem consequente Igual tu ia contar Não terminar Se a gente começou lado a lado Porque tá se sentindo à frente Oooo 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 Oooo